Opa, já começou? Mais uma vez, com esse vídeo rapidinho, né? Hoje, algumas receitas que eu ainda não fiz... Só pra tentar completar isso aqui primeiro, né? Beleza. Cozinhar... Sal... Pepe... 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 Pronto, picles, por assim dizer. Caramba! Isso tá meio complicadinho. Mas vamos lá, precisamos da faca. Hum... Cenoura... Batata... Vai repolho? Pimentão... Pimentão... Ué, cadê esse bolo? Aqui... Salada... Panela... Fazer arroz com carrion. Então vamos lá, precisamos de bolinho de arroz. Cario e pó. Tem que arrumar isso aqui, caramba. Caramba, onde está aqui? Ah, tá aqui. O que é? Eu não me lembro porque eu fui por lá, né? Vamos lá. Vou precisar de repolho agora, repolho frito, faca, frigideira, tempero, soja, repolho, repolho e azeite, só que eu não tenho, apanho, sem esses pratos para a próxima vez que eu descer a mina, panqueca divina, frisleira, faca, tem que virar aqui porque é opcionais, repolho, farinha, repolho, farinha, azeite, vai precisar arrumar isso aqui mesmo, vou pegar um opcional aqui né, vou colocar um sabor a mais, cogumelo, milho, cebola, espinafre, não deu certo, estranho, vou sem usar as coisas, quero ver, repolho, farinha, azeite, caramba, eu acho que eu anotei essa receita errado, provavelmente tem mais de um prato falho né, é, vamos lá do bom das coisas né, vamos lá, cozinha, sempre tem mais de um prato falho né, sempre tem que ver o lado com as coisas, liquidificador, ou misturador no caso, morango, mel, eu usei morango, eu usei morango, e saiu suco de maçã, e aí, tá né, então, vamos marcar, Vamos pegar-se de receitas... Hum... Que suco de vegetais... Vou precisar disso aqui... Cozinhar... Electrificador... Um tipo de vegetais... Um leitinho tipo C, vai! Que suco de vegetais! Um leitinho tipo C, vai! Um leitinho tipo C, vai! Panela, Forno e Açúcar. Amóbora. Amóbora. Ovo. Leite. Tinho de abóbora. Quisado de abóbora, que é o último que eu anotei. Panela, Tempero. Panela, Tempero. Açúcar, Soja. Abóbora. Panela, Tempero. Tem que ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. O que que eu não tô vendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Panela, forno e açúcar. Panela, batidor, forno e açúcar. É, não tem um negócio, então deixa quieto. Vamos lá. Vamos ver se a gente deixa quieto. Então vamos fazer... O mais simples, né? Suca de uva. Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal e não se inscreva no próximo vídeo. Valeu! Vou ter que voltar em cima dessas receitas, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri